Tchau, tchau. Não, eu não sabia que a gente tava fechando o negócio com o escritório do Marcelo. Isso vai ser bom pra caramba. Altos empreendimentos, milhões pra nossa empresa. Isso é perfeito. Então, Gustavo, eu queria te falar uma coisa. Ah, eu já sei. Você vai deixar todas as minhas costas porque você tá com medo desse empreendimento. Pode deixar, vou cuidar da gente. Não tem a gente. Eu não tô te treinando. Eu desfiz a nossa sociedade. Agora eu sou sócia do Marcelo e eu vou trabalhar com ele e a equipe dele no escritório dele. Como assim? Olha só, Gustavo. Eu adorei trabalhar com você todos esses anos. Foi ótimo. Você cresceu muito, eu cresci muito. Só que assim, eu quero mais, entende? E com você do meu lado eu ia demorar muito pra chegar no meu objetivo. Você tá querendo dizer que eu tô fora, é isso? Desculpa, mas eu não queria que fosse assim. Gabriela, é metade-metade. Eu sou seu sócio. 50% disso é mil. É, você assinou. Por que assinou? É, é isso que dá, assinar sem ler. Você não tem capacidade de fazer isso comigo. Ai, Gustavo, você já foi mais inteligente, né? Você sempre assinava as coisas sem ler, eu te dava vários documentos. E aí num desses documentos eu desfiz a nossa sociedade. Você não pode fazer isso comigo. Eu precisava fazer isso por nós. Se a gente ficasse junto, a gente não ia muito longe. Como que você foi capaz? Olha só, eu não aguento mais trabalhar pra classe média, sabe? Eu odeio fazer aqueles apartamentos velhos lá do centro de Vitória. Não gosto disso. Eu quero voar mais alto, eu quero mais, entende? Gabriela, você sabe que eu tenho meus direitos. E eu não vou deixar esse barato. Eu vou procurar no mínimo um advogado. Você pode fazer o que você quiser. Só que a gente mora no Brasil, isso daí vai levar anos. Você só vai gastar o seu tempo e o meu. Olha só, pode ficar tranquilo que você não vai ficar no prejuízo. Eu vou depositar a sua metade do escritório, tá? Agora eu queria falar com você que eu vou ficar com a nossa marca e com os clientes. Porque eu vou precisar deles pra minha nova sociedade. Eu vou procurar os meus direitos. Você não vai ficar assim. Eu não vou deixar de voar por sua causa. Oi, Marcelo. Sou eu de novo, querido. Tudo bom? Já, já falei com ele. Ele já tá sabendo. Não, foi a voz boa. Pode postar. Pode postar nas redes sociais nossa nova parceria. Tá? Vamos com tudo, hein? Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti